Bom dia, tudo bem? Aqui é o Marcelo Gimenez para mais um vídeo do canal Vivo de Moto Gostaram da minha nova moto? Uma Yamaha 535 com esse guidão invocado Eu mesmo construí, não, eu mesmo projetei na verdade esse guidão E foi executado pelo meu amigo Godoy, um senhor, muito gente boa Trabalha num mesmo torninho há mais de 40 anos Uma história e um dia fantástico foi esse dia Mas é brincadeira, revirando lá minhas velharias Eu encontrei esse vídeo com a 535 e resolvi fazer essa brincadeira aqui Continuo aqui, ó, com a gordona Estou indo num lugar que faz tempo que eu não vou morrendo de saudade Você já deve imaginar, né? Se você me conhece só um titico Deve ter reparado que eu sumi de lá, não ando tendo tempo Muitos compromissos Então, hoje eu estou indo na Estrada Parque Hoje eu quero bater um papo com vocês Que seguem o canal Sobre a minha ideia Do primeiro encontrinho do canal Quando eu chegar A mil inscritos Adoro fazer isso Eu fazia isso na minha infância No banco traseiro de um Chevette 76 Então, estamos quase lá Passamos de 800 Muito obrigado para você que se inscreveu Que bacana ter a sua companhia por aqui Show de bola mesmo Então, já já estamos lá na Casa dos Mil E eu quero fazer Um encontro Com os inscritos, não inscritos Enfim, qualquer um que queira vir Para comemorar Essa marca dos mil Inscritos no canal Saiu do zero, hein? Que legal Que história fantástica Marcante Nunca mais vou esquecer essa história Faz parte da minha vida E da minha história Quanta história Eu sou um contador de história Ai, que saudade que eu estava de vocês Estrada Parque do céu Nossa Vou até devagar para demorar mais Então É Eu pensei uma coisa Organizar esse encontro Através do grupo Não sei se você sabe Mas o Canal Vivo de Moto Tem um grupo no WhatsApp também E eu vou deixar aí embaixo Um link direto Para você Entrar no grupo Seja muito bem-vindo, aliás Só que tem uns detalhinhos Lá no grupo Não é permitido Discussão política Futebol Vamos lá São umas regrinhas bem bobinhas Mas faz parte da organização do grupo Tá? Então Política Futebol Sexo Violência Acidentes Armas Drogas Nem precisa, né? Falar o resto Então É um grupo Só para debater Assuntos De moto Você está vendendo uma moto Tem um amigo que está vendendo Coloca lá Quem sabe algum integrante Esteja interessado E compre Você sabe de um evento Que vai rolar aí na sua cidade Coloca lá Bem bacana Quem sabe O grupo organiza Uma galera e vai, né? Ou eu mesmo Estou sempre de olho Assim nos eventos bacanas Na minha região aqui Vou lá fazer uma matéria Para o canal Acabei de levar Uma trombada De uma abelha Bem na testa Do capacete Eu vi ela chegando Estou bom hoje De olho Olho de galinha Então, ó Clica aí embaixo Passa a fazer parte do grupo É por aí Que eu vou criar uma lista Dos Dos convidados Dos presentes, né? Os que vão vir Se você é de fora Eu tenho um contato bacana Lá com o Hotel Gandini Você pode ficar hospedado lá Com preço diferenciado Opa Ali a parceria é forte, viu? O pessoal lá Show de bola São amigos do canal mesmo Então Você pode ficar hospedado lá E eu estou definindo ainda O que vai ser Onde vai ser Tem várias coisas Que eu já andei Sondando E está bem definido ainda Mas esse vídeo É mais para te chamar Para fazer parte do grupo E para a gente começar A discutir isso por lá Porque o encontro É só depois dos mil E não No mil e um, né? Quando fizer os mil Eu vou mexer Os pauzinhos aqui E começar a organizar A bagaça toda aí Do encontro Que não parece Mas é trabalho Nunca fiz Então É um negócio novo Para mim Vou contar com a ajuda De quem tem mais experiência Enfim Quero fazer um negócio Bem legal Para a gente passar um dia Um dia bem bacana Eu penso em fazer Num domingo A partir assim Das dez da manhã Nove e meia Alguma coisa assim Até a tarde, né? Até umas quatro Cinco Sei lá Não é um mega encontro É um encontrinho mesmo Bater papo Conhecer pessoalmente Quanta gente Eu troco ideia Aqui da região Troco ideia pelo próprio canal Lá Nos comentários Alguns pelo WhatsApp Enfim A gente troca muita ideia E nunca se trombou por aí Então Essa é a oportunidade Da gente se conhecer Pessoalmente Conversar um pouco Pretendo fazer Um vídeo bem bacana Para o canal Daí Sobre esse encontro Mostrar a galera Galera que tem canal também E vier Pô Show de bola Se puder Mostrar, né? O encontro E tal Mostrar a galera Sempre legal Na verdade um canal Ajuda o outro, né? Eu venho recebendo Ajuda de vários canais aí Assim como venho ajudando Também vários canais Essa galera é bem unida Bem legal Então agora eu vou Parando por aqui Vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Te deixo um fortíssimo abraço Meu muito obrigado de novo Por se inscrever E agora eu vou curtir Essa estrada parque Que eu estava com uma saudade Estava até sonhando com ela Ela podia ser bem maior Podia ter uns 300 quilômetros E hoje seria pouco Para matar essa saudade Que eu estou É uma delícia, né? E aqui está frio Essa mata toda aqui O rio logo ali embaixo Mas deixa gelado o negócio aqui Mas está gostoso Então é isso Falou pessoal Até o próximo vídeo Forte abraço Você está aí ainda? Deu dó de terminar o vídeo Ainda bem que você ficou aí Curtindo um pouco Dessas curvas Ai, essa aqui é bem fechada Essas curvas da estrada parque Eu falei tchau Mas fiquei aqui Só te espiando Tchau 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 Tchau